O que é o Futebol Brasileiro? De uma temporada para outra, com jogadores novos contratados, então a gente já esperava dificuldade. Ela foi evidente, foi clara ali nos primeiros 15 minutos do jogo, vamos dizer assim. Realmente eles conseguiram encurralar a gente, mas sem criar uma grande chance de gol, mas conseguiram empurrar a gente para trás e ficaram circulando a bola ali numa zona intermediária nossa defensiva. A partir de 20 minutos a gente começou a ter um índice de assertividade maior nas transições e foi onde nós começamos a incomodar e criar algumas situações que se a gente tivesse tido talvez um pouquinho mais de tranquilidade, nós poderíamos ter gerado ainda mais perigo para eles. Eu diria que o ponto de desequilíbrio maior do jogo foi o gol naquele momento, porque se a gente vem para o intervalo com o 0x0, até a parte anímica, até a questão emocional, ela acaba se fortalecendo para o segundo tempo, até porque até aquele momento a estratégia vinha funcionando. O Otávio tinha feito uma defesa, vamos dizer assim, até 48 minutos do primeiro tempo, mas a gente sofre o gol e na volta do segundo tempo a gente perde um defensor muito precocemente. Nós temos uma limitação de elenco que ela já é evidente, durante a semana eu tinha dito que nós precisamos qualificar esse elenco e nós não tínhamos nenhum zagueiro no banco, e aí tivemos que improvisar o colasso ali e aí nas sequências a gente sofre o segundo gol. A partir do momento que a gente sofre o segundo gol, obviamente que você fica mais distante de conseguir um resultado positivo. Mas numa avaliação geral, eu acredito que comparando a uma semana atrás, foi quando eu cheguei, eu vi mais coisas boas do que ruins. Eu vi alguns aspectos que a gente conseguiu evoluir, mas ainda é insuficiente para aquilo que a gente espera para a equipe, para a sequência, a gente vai ter que fazer paralelo à melhora da equipe e com uma qualificação de elenco para que a gente tenha uma sequência mais próxima daquilo que a gente gostaria. Então, quando tão logo eu recebi o convite da direção, o único empecilho que naquele momento teria era esse compromisso que eu já tinha firmado, de terminar minha licença pró na CBF e isso foi colocado para a direção que eu teria que me ausentar nessa semana em função desse compromisso, até porque, como eu já disse até logo na minha chegada ao clube, nesse momento não era o momento que eu pensava em voltar a trabalhar, porque eu tinha esse compromisso, mas o projeto do Campinense, o convite que me foi feito realmente me fez repensar em relação a isso, só não era possível eu abrir mão dessa condição, porque já era o compromisso firmado na CBF já desde o ano passado. Então, obviamente que eu me coloquei na condição de assumir a equipe, mesmo nesse momento conturbado, mas sabendo que eu tinha que me ausentar. Mas, obviamente que eu não estou, talvez eu não estou de corpo presente, mas a gente vai estar, o Daniel, que é meu auxiliar, que inclusive quando eu saio do Floresta, ele conduz a equipe à fase de grupo da Copa do Nordeste, fazendo uma pré-Copa do Nordeste de um nível muito bom. Então, profissional em condição de conduzir esses dois jogos e a gente vai estar em todo suporte, obviamente, em contato o tempo todo. Eu vou estar acompanhando o jogo mesmo à distância, para que a gente possa estar em busca dessa retomada no Campeonato Estadual. É importante que a gente aproveite bem esses dois jogos que nós temos essa semana, e a gente não vai medir esforços para que a gente consiga, diante do Souza, já fazer um jogo melhor do que nós fizemos hoje, para que a gente aumente a possibilidade de vitória e a gente consiga avançar matematicamente na tabela da classificação do estadual, que é um dos grandes objetivos do clube na temporada.